Preciso de um obreiro aqui, os demais continuam com a mão segurando, vem aqui por favor. Traz para mim por favor, aquela senhora que passou o lenço no rosto lá, está se acabando de chorar, traz ela lá para mim. Dois minutos gente, eu preciso que vocês sejam bem rápidos, quando eu falar, corre, vem, desculpa falar assim com vocês. Sobe aqui não, tá? Tudo bem, minha senhora? Mais ou menos, né? Olha para mim, fica aqui bem de frente para mim por favor, não tenha medo de mim não, tá? Algumas pessoas falam que eu sou bruxo, mas eu não sou, eu sou profeta, meu pai era, eu não. Deus falou para mim, olha que coisa tremenda, fala para ela, para ela não ficar com medo, porque eu sou o dono da saúde, eu sou o dono da vida. A senhora está desesperada, sabe por quê? Um dos olhos da senhora, está perdendo a visão. Estou arrepiado aqui, olha, não dá para ver porque estou de manga. A senhora tem alguém da família da senhora aqui? Cadê? Olha, a família, traz para cá, traz para cá. Quem é da família dela? Traz para cá. Aleluia, gente, isso. O que vocês conseguissem ser rápido, desculpa falar assim com vocês. Wasamoa ket sama, Widzogo rodogos. Isso aí, pastor, então eu ia pedir. Você é parente dela? Ela aqui está muito tomada, eu vou falar com você. É mentira o que eu estou falando aqui? Eu fiquei sabendo essa semana. Você ficou sabendo? Essa semana, pela minha esposa, que é filha dela. Sim, espera aí. Ela contou para você, certo? Isso. Você contou para mim? Não. Foi a senhora que está chorando então, que contou para mim, não foi não? Contou para mim? Ninguém sabe. O senhor sabia disso aqui, pastor? A senhora sabia? Se nem o pastor sabia, se ninguém sabia, e ainda que ele soubesse, Deus está aqui. Cadê meu fundo, irmão? Olha para mim. Posso falar mais? Pode. Escute bem o que eu vou falar. A senhora sente umas tonturas. Verdade. Horríveis as tonturas que você sente. Ó, as tonturas que você sente, parece que vai te jogar no chão. É verdade. Aí, ó, vou falar mais do jeito que Deus está me falando. Quando a senhora sente tontura, uma vista só, fica mais escura que a outra. É verdade. Se eu estiver mentindo aqui, a senhora diga, é mentira. É verdade. É verdade. Deus está aqui. Ó, agora dá para ver, hein? Não, eu não vou falar, não. Eu me livre. Estende a mãozinha. Dá um passeio para frente. Olha nos meus olhos. Não tira os olhos dos meus olhos. Vou te falar uma última coisa e vou ministrar algo na sua vida. Fala para mim. Qual? Lá ou cá? Vou falar a última coisa e vou ministrar. Deus vai tocar no seu olho direito. É o direito mesmo. É o direito. É o direito. Olha para mim. Eu vou pedir uma ordem para Deus aqui.